Fala, filhotes! Tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho e tô de volta com mais um vídeo no canal, desta vez trazendo pra vocês um game novo, um game recém-lançado chamado Champions Legend. Olha só, esse jogo está disponível para Android e iOS de forma gratuita, ou seja, você não paga nada e além disso ele roda em qualquer dispositivo porque ele é bem levinho, bem levinho mesmo e acredito que você vá curtir bastante. Primeiro link na descrição aqui pra você fazer o download desse jogo, cara, que tá magnífico, cara. Um dos grandes diferenciais do Champions Legend é exatamente isso aqui, ouve só. Espera, o que você está fazendo? Meu cristal! Idiota, eu tô te roubando! Tô levando o seu precioso! Ei, mocinha, não é elegante roubar. Sensacional, né, meus amigos? O jogo está totalmente em português e quando eu digo totalmente em português, eu falo sobre legendas e também as falas dos personagens e isso obviamente nos traz uma imersão muito, muito, muito maior saber ali o que os nossos personagens favoritos falam durante as partidas. Beleza? Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Nossa, nós temos aqui um petzinho, cara, olha só. Alguns pets no jogo, eu tenho meu petzinho aqui, estou com um personagem já selecionado pra gente brincar um pouco, né? Vou buscar aquela partida rápida pra gente testar o jogo aqui e eu mostrar pra vocês tudo que o jogo tem. Olha só, já escolhi aqui o meu campeão, o meu herói e são vários, vários e vários e vários campeões. E também alguns pets pra você escolher, você consegue desbloquear esses campeões aqui no decorrer da sua gameplay, no decorrer da sua evolução no game, cara. Cada um obviamente com as suas habilidades, características e tudo mais, cara. Então é interessante pra caramba, cara. Jogaço, velho. Jogaço, jogaço. Pra você que curte o gênero MOBA, é um prato cheio, ainda mais como eu disse, dublado totalmente em português. Olha só, cara. Vamos lá. Vamos brincar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Champions Legion. Vamos lá. Deixa eu pegar um botinho aqui, muito bacana. Essa menininha que tá comigo aqui, será que é uma atiradora? Tô aqui na parte de baixo, no bot, né? Pra gente já começar a fazer os nossos trabalhos. Vamos lá. Aqui tem que vir comigo um suporte, é lá em cima um guerreiro. Aqui vem comigo um suporte, né? Pra ajudar o atirador no meio mago. Isso é o basicão, cara. Eu não sou dos melhores jogadores do gênero MOBA, mas eu entendo um pouco, pelo menos do... Da formação que você deve seguir, de acordo com as lanes, né? Vamos lá. Vamos com calma aqui. Tem algumas habilidades. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui. Beleza, já derrotei aqui. Tudo dublado em português, rapaziada. Tudo dublado. Narrador já fala ali tudo certinho, ó. Você derrotou um inimigo e tudo mais. Só que a gente, ó. Lá no top não tem ninguém. E aí, amigão? Vai lá no top lá, cara. Vai lá no top e dá aquela ajuda pra gente. Deixa eu já fazer a pré-venda disso aqui. Ele tem que ir lá no top, lá, enquanto a gente fica aqui, né? Aqui a gente tá com a menininha que... Eu acho que essa menininha aqui não é um suporte. Eu acho que ela... Ela teria que ir lá pra jungle, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Eu já configurei os botões aqui, né? Por padrão, ele não vê os botões da torre e o botão dos minions. Mas aqui eu já coloquei o botão da torre e dos minions aqui pra gente conseguir ter um ataque totalmente direcionado. Beleza? O amigão aqui, ele não vai, cara. Não vai. A gente tem... Beleza. Sei lá o que ele tá fazendo, cara. Deixa eu usar aqui, meu. Aqui eu fico imune. Daqui a pouco eu já libero o nosso super ali. Vamos ficar um pouco pra trás aqui. Curar um pouco da nossa vida. Imune. Opa. Errei aqui, mas tá bom. Vamos lá. Aqui a gente tá... Calma, 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 calma. Recuperar um pouco de vida. Já pegar um pouco de vida aqui embaixo da torre. E vamos com calma. Vamos com calma. Vamos, vamos com calma. Nossa, os gráficos estão muito bonitos, rapaziada. E o negócio de você ter as falas totalmente portuguesas é muito bacana, cara. É muito bacana. Quem que tá aqui? Ó, tem um mano aqui. Deixa eu ver se eu acerto ele aqui. Acertei ele. Aí eu venho aqui, ó. Vem, vem. Boa. Eliminamos ali o inimigo. Ver se a gente consegue limpar esses botes aqui. Vamos limpar eles aqui. Pra gente conseguir atacar a torre, né? Vamos atacar a torre e levar essa torre pra ajudar lá no top. Falta pouquinho de vida. Eu acho que a gente consegue levar essa torre aqui. Eu e essa menininha aqui. Beleza. Levamos a torre aqui. Aqui, ó. Vamos pegar. Deixa eu comprar o item. Que eu esqueci de comprar o item, rapaziada. Vamos, 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 vamos pra cima. Aqui. Vamos tentar levar. Não, vamos. Hum, atacou lá embaixo da torre. Quando você ataca o inimigo embaixo da torre, a torre automaticamente mira em você, né? Então não é interessante você atacar o inimigo embaixo da torre lá. Vamos levar essa torre aqui. Porque a gente já perdeu uma torre lá em cima, né? Vamos ver se a gente consegue levar essa aqui, porque aí eu vou começar a rotacionar. Hum, veio pra cá. Deixa eu ver se consigo. Hum. Volta, volta, volta. Recuperar um pouco de vida. Um inimigo foi derrotado. Beleza, derrotamos um ali. Você podia fazer a jungle, né, amiguinha? Se a amiguinha fizesse a jungle ali seria interessante. Deixa eu pegar isso aqui. Vamos tentar rotacionar pelo mídia aqui um pouquinho também. Cara, o jogo é muito bacana, velho. É só a imersão de você ouvir tudo em português aqui é muito bacana, cara. E pra um jogo mobile, eu acho que é o primeiro do gênero ser assim, cara. Eu não lembro de um outro jogo do gênero que tenha isso, não. Ó, derrotei o cara lá. Vamos limpar o mídia aqui. Forçar o mídia um pouquinho, né, que a gente já forçou bastante lá a bot. Vamos ver se a gente consegue... Acho que a gente consegue, não. Consegue. Ó, legal que o petzinho... Opa. Ó, derrubamos ali uma torre. Deixa eu ver o item que a gente precisa aqui. Vou colocar esse item na pré-venda. Opa. Sai, filha. Nossa, ela veio forte, hein. Hum, ela veio forte, mas a gente tá bem forte também. Cuidado, 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 cuidado. É, rapaziada. Não dá pra ganhar sempre, né. Deixa eu colocar aqui. Ó, conexão topzinha ali, ó. 25 milissegundos de ping. Isso é importante também você conseguir jogar um jogo com uma qualidade de conexão boa. Vamos lá, a gente tem que esperar aqui o cooldown. Ai, peraí, peraí. Ela tá parada, mano. Então facilita um pouco o nosso trabalho, né. Ah, não foi. Tem algumas habilidades que você consegue direcionar. Essa habilidade, por exemplo, do meio aqui, só me dá um escudo, né. Essa primeira habilidade aqui eu consigo direcionar do jeito que vocês estão vendo. Posso cancelar aqui em cima. Ué, eu cancelei. Mas como ela tem um cooldown rápido ali, são 4 segundos de cooldown, então tá tranquilo. Vou pegar aqui. Opa, 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 opa. Deixa eu curar um pouco da minha vida. Obviamente, na jungle aqui, a gente poderia ter feito bastante coisa, né. Mas a gente não tem um jungle. Ah, a menina tá fazendo jungle ali. Tá bom. Vamos, vamos. Para defender. Nossa, tá forte. Tá afidada já, tá afidada já. Tá bem forte. Deixa eu ver o que a gente pode comprar de item aqui. Eu vou colocar este na pré-venda. Eu não sei o que os itens fazem, então eu vou pegar o que eu acho mais interessante de acordo com a habilidade ali, né. Então, esse item aqui, ó. Aumento do dano mágico. É. Acho que não é interessante. Deixa eu ver aqui. Melhor equipamento de atiradora. Esse aqui é sim. Mas 3 mil e pouco, cara. Esse aqui é caro. 3.300. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos voltar aqui, ó. Caraca, eles estão pegando o mid nosso aqui já. Vamos lá. Vou pegar ela aqui e descontar, ó. Ah, descontamos, né. Eu vou começar, rapaziada, a entrar nessa jungle aqui e começar a fazer essa jungle. Porque aí eu consigo farmar um pouco aqui pra gente conseguir pegar o nosso item. Já pegamos aqui. Ó, ficar esperto. Deixa eu ver se eu pego essa menina aqui. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Vamos pegar um escudo. Pega, pega, pega. Se a gente consegue levar ela aqui. Corre, corre. Boa, boa, boa. Ó, a gente já tá com um super mínimo aqui. Já tem que levar esse super mínimo. Porque senão aperta pra gente, ó. A gente tem que ficar limpando essas lanes aqui. Ó, vamos pegar mais uma aqui, ó. Ó, pegamos aqui. Boa. Eliminamos. Boa, boa. Já deu uma ajudinha ali. A gente tá já no 15, tá no máximo já, né. Mas a gente precisa comprar os itens, né. Precisa comprar um item aqui que dá um dano crítico. Utilizar aqui. Já levamos aqui também. Boa, boa, boa. E vamos apertar. Lembrando que os ataques aqui tem... Tem campeões que não conseguem atacar a torre com esses... Esses ataques aqui, ó. Então, opa, deixa eu cancelar. Beleza, consegui cancelar. E vamos apertar aqui a torre agora. Vamos apertar. Ai, 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 ai. Nossa, muito boa. Me deu uma travada aqui, mas tá bom. Vem aqui, ó. Vamos limpar esses minions aqui. Nossa, tá ali. Vamos ver se a gente consegue levar, cara. Vamos levar esse Nexus aqui. Tá acabando. Tá acabando e acabou. Muito boa, rapaziada. Muito boa. Muito boa, cara. Muito boa. Já com vitória aqui, ó, cara. Nível 8. Muito bom. E é isso, rapaziada. Champions Legend. Olha só, cara. Olha só. MVP, cara. Muito bom, muito bom, cara. Muito bom, muito bom, muito bom. A gente conseguiu fazer 8 kills. Morremos 3 vezes, 5 assistências. Não conseguimos aqui todos os nossos itens, mas a gente comprou itens bem interessantes. A gente tava bem forte, cara. Bem forte. Poderia ter farmado algumas outras coisas aqui, né? Mas, tá bom. Vamos aqui voltar pro lobby. E é isso, cara. Como eu disse, o jogo está disponível pra Android e iOS. Você pode baixar no primeiro link aqui na descrição e também no comentário fixado. Beleza? É isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fui. Falou. Aquele abraço. E é isso aí. Fui. Fui.